As marcas da violência estão pelo corpo do motorista de aplicativo de 28 anos de idade. O jovem levou 16 facadas e teve o nariz quebrado durante o assalto. Quatro dias após o crime, ele recebeu a nossa equipe e falou pela primeira vez. Pensei que fosse morrer devido às agressões, muita agressão e muita ameaça. O homem trabalha como motorista há seis meses. Na quinta-feira passada, por volta das quatro horas da manhã, recebeu um pedido de corrida por um grupo no WhatsApp. Mesmo não sendo pelo aplicativo, ele decidiu aceitar. E para ter mais segurança, fez uma ligação de vídeo para os passageiros, para confirmar a identificação dos dois. A corrida começou nessa rua onde nós estamos, aqui em Planaltina de Goiás. O destino final era até o Jardim das Palmeiras, região que fica aqui mesmo na cidade a mais ou menos uns três quilômetros de distância. Como o pedido da corrida foi feito durante a madrugada, por volta das quatro horas da manhã, o motorista por aplicativo decidiu cobrar mais caro, cerca de R$ 50. Mesmo assim, os supostos passageiros aceitaram a corrida. Longe de qualquer suspeita, estavam bem vestidos. Assim que foram pegos aqui na rua, conversaram normalmente com o motorista por aplicativo. Só que ao chegarem no endereço marcado, anunciaram o assalto. Mesmo sem o motorista reagir, os criminosos o agrediram, o esfaquearam e até mesmo ameaçaram de morte o jovem de apenas 28 anos de idade. A primeira facada foi no braço. Depois, o homem de 28 anos foi obrigado a ir para o banco do passageiro. E um dos suspeitos tomou a direção do veículo. A vítima conta que os homens não queriam o carro, mas sim dinheiro. Cerca de R$ 5 mil. Só me recordo que um de trás me gravatou e já, com a outra mão, já botou a faca em mim. Mesmo avisando que não tinha quantia, o motorista continuava apanhando. Até que os suspeitos decidiram levar a vítima para outro ponto, próximo a um milharal, na zona rural Lagoa Formosa, também em Planaltina de Goiás. A vítima conta que um dos suspeitos, ao perceber a presença de um carro, decidiu fugir com o celular e cartões de crédito. Já o segundo anunciou que iria até um posto de combustível para pegar gasolina. O objetivo era incendiar o veículo, com o motorista dentro. Mesmo muito machucado, o motorista conseguiu fugir e se esconder no milharal. Foi localizado horas depois pelo pai. Foi salvo por ter compartilhado a sua localização antes de sair de casa. Essas imagens mostram a reação da família ao encontrar o jovem. Apesar das horas de terror que passou sob a mira dos criminosos, a vítima disse que não pensou em desistir. Não tirou da cabeça a filha, de apenas dois anos de idade. Sempre eu tinha comido que eu não ia morrer. Aí tem meu personal, aí quando eu tive força, que eu consegui sair do carro, que eu caí para dentro, atravessar a cerca e caí para dentro da mata do plantio. Aí pronto, aí só vinha a imagem dela na minha frente, só pedindo para Deus para eles não me acharem. A delegacia de Planaltina de Goiás investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. A justiça tem sido feita, que venha a ser feita. Que hoje foi comigo, amanhã pode ser com outro pai de família. Mas a vítima que viu a morte de perto disse que não quer mais trabalhar no ramo. Assim que se recuperar, vai atrás de outro emprego. É um trauma, né? Vou ficar sempre com isso na cabeça, vou buscar cliente, vou ficar com essa desconfiança. Então, assim, e não vou ter paz também, na verdade, né? Aí eu prefiro optar por outro emprego.